Música Música Tanta beleza em Ti achamos Ao contemplarmos Sua santidade Ó Deus perfeito, ó Deus triunfo Jesus Kujim Que como é sua bênção Quando teu E comprarás Eu acredito откurador Nosottududo Música Jesus Kujim 系 Perante a intensidade do teu amor Que grata-se de gratidão o nosso rei Oh, tua, tua, morte, quatro, sol, três És nosso, Deus, todo vencente pelo teu poder Pra sempre que está teu glória Só tu és filho da nossa coração Que grata-se de gratidão